Anteriormente em Why the Last Man Estou aqui para o que precisar Como devo chamá-la? Agente 355 Not a Pridget Se precisassem da senhora Teriam enviado alguém para buscá-la Há semanas Vamos embora Sem homens Não há futuro Mas estamos tentando sobreviver ao presente As usinas elétricas vão começar a fechar Sem comida, sem água potável Que cidades? Todas elas Ainda tem tempo da Hero sair Você responde ao presidente? Sim, senhora Então ache a minha filha Está indo para Nova York? Sim Eu vou com você Quem é você? Yorick Venham comigo